TV Divirta, esse show do Pablo Vittar Vamos invadir o lounge na festa Vou mostrar pra vocês, olha só Esse é o lounge Na festa Vica vai ter fome, ó No ladinho do palco É a mulher barbara Onde tem um acesso privilegiável Eles vão sair porque a imprensa não tem acesso a essa parte Mas como vocês sabem, né O Filipinho sempre dá um jeito Gente, bem bacana, a decoração da festa É outro destaque aqui, né Vica vai ter fome Vamos lá, vamos mostrar mais coisas Daqui a pouquinho, vamos mostrar a entrevista Que fizemos com o Pablo Vittar Uma coletiva com poucas pessoas E eu estava lá